Essa iguaria aqui, que... Como é o nome mesmo? Mina, como é o nome mesmo? Como é que é o nome? Eu já esqueci. Isso, adoro. O sotaque tá muito bom. Olha, o que é sardinha? Eu amo sardinha. Eu amo sardinha. Uma cebolinha ali, vai carar? Não, Zeca. Caralho. Quer ver? Vamos ver, vamos ver. Eu sei que você vai. Você comeu vestruz, você vai comer isso fácil. Eu gosto, eu gosto. É sardinha, Zeca. E aí? Aviãozinho, aviãozinho. Fala aí, vai lá, Luiz. Vai lá, Luiz. Aviãozinho. Antes do aviãozinho, um parecer. Você quer uma água, um sal de fruta? Essa sardinha. É o baldinho. Essa sardinha, ela é bem curtida. Ela é bem ácida, assim. É uma iguaria. E tem a cebola que está crua. Você vai dar beijo na boca hoje, Zeca? Pode.